Vamos continuar então a nossa premiação aqui, enquanto a gente termina ali as fotos, né, desse momento lindo, marcante, delicioso, encontro de gerações, né, chegou a hora do primeiro lugar na categoria frevo de bloco, categoria tão especial, tão importante. E esse primeiro lugar foi conquistado pelo músico Rogério Rangel, com a composição Coração de Vendaval. O Rogério também todo mundo conhece, que maravilha, pode vir pra cá pra acompanhar a execução, parabéns. O Rogério tem mais de três décadas de carreira, venceu em 2021 o primeiro concurso nordestino na categoria Hino da Turma da Joqueira. Então, Rogério, claro que ia estar aqui nesse palco também agora com o primeiro lugar. Eu gostaria de convidar o presidente da Fundação Joaquim Nabuco pra acompanhar a execução desse primeiro lugar do frevo de bloco. E a gente vai ouvir o Coração de Vendaval, interpretada pelo coral de vozes femininas da Orquestra Nordestina de Frevo, com arranjo de Marcos FM, enquanto o Rogério recebe a premiação. E a gente vai ouvir o Coração de Vendaval. E a gente vai ouvir o Coração de Vendaval. Roda, Coração de Vendaval. Roda, ciranda, treco, maragatu, no meu coração de Vendaval. Disseram que a vida é pra ser vivida, que a felicidade um dia vai vir. Mas disse um poeta que o melhor do mundo é agora e ali. Eu ainda não sabia andar lugar quando comecei a namorar você. Vendaval, Coração de Vendaval. Disseram que a vida é pra ser vivida, que a felicidade um dia vai vir. Mas disse um poeta que o melhor do mundo é agora e aqui. Vendaval, Coração de Vendaval. Eu queria agradecer muito de coração a Antônio Compos, a toda a equipe da Fundagem, mas fazer um agradecimento ao meu mestre Getúlio Cavalcante.